MÚSICA Aê galera, Bob Koffe chegando na sua tela tirando qualquer mazela, mostrando que a vida é bela se quiser me provar, minha donzela pode chegar, serei seu com qualquer saco de siriguel o assunto hoje é a internet porque eu não sou peixe, mas eu tô na rede Bob Koffe expresso, digital, Full HD na sua TV mas por enquanto, porque daqui a pouco eu tô na net é, minha senhora, tá todo mundo na rede e eu que achei que rede era só coisa de nordestino câmeras por toda parte no celular dos Edsons, das Marias no elevador, na loja, nos tablets caneta espiã ou seja, sorria, você está sendo filmado e depois de filmado, colocado nos tubes da vida e o tu, nós, vós, todos tubam já virou até febre esse negócio aí tem também as redes sociais tudo começou com o tal de Orkut, lembra? lembra que tinha esse negócio de comunidade disso, comunidade daquilo? virou uma febre geral aí começou a vacalhar pra tu ter uma ideia, já tinha até líder comunitário nas comunidades do Orkut neguinho já começou a dizer que tinha gente demais que queria sair da comunidade que não era lugar pra ela e tal e tudo aí chegou um cara mais esperto esqueceu a tal da comunidade montou tipo um condomínio o tal do Facebook ah, já melhorou mas aí já virou febre neguinho, toma café, coloca lá recebeu o troco, também coloca lá tudo se transformou numa grande corda de carangueiros tá ligado? Instagram Twitter e por aí vai antigamente o cara ia no banheiro levava o jornal levava a revista lia as notícias fazia umas homenagens hoje em dia não tem mais isso não o cara vai no banheiro leva o tablet aí fica Facebookando tweetando durante duas horas o busanfão fica até doente esquece até o que foi fazer lá oh rapaz até que ficou bonitinho merece até uma fotinha pra botar no Instagram na minha época sabe como é que a gente fazia pra conhecer gente nova e coisa e tal tinha um tal de disque amizade que era o pipoco não vem dizer que não sabe o que é não que eu tô ligado que tu também conhece a parada tá pai, vou dizer uma coisa já entortei muita bota de gaiola no disque amizade na moral mesmo vixi, aquilo ali não era só rede não meu amigo era cama barba, cabelo e bigode mas tinha cada um aqui só o pai no céu viu meu amigo olha, deixa eu te dar um toque aqui na escola do Bob Coff cuidado com esse negócio de rede social pra tu não ficar antissocial esse negócio de ficar o dia inteiro na internet não é comigo não meu negócio é na rua ali sim tem mulher banda larga mulher banda fina o importante é ter duas bandas meu irmão a vida social é minha escola então pode me curtir gatinha garanto que vai ser show de bola mas ó não tenho dó né não tem que compartilhar senão não rola até mais muito bem gente estamos de volta com o nosso Daz Alonde Especial do mês de fevereiro sempre trazendo muita coisa muitas matérias especiais de verão e de carnaval também a gente já está nesse climão eu estou aqui com o pessoal da banda Luara que já está ali tomando um suquinho uns coquetéis sem álcool diga-se de passagem mas agora eu estou com o Almey aqui que está lançando uma música nova já está estourada essa música inclusive que é um bicho comendo outro está prometendo seu hit do carnaval na verdade se Deus quiser as rádios já estão rolando os programas de TV também pegando aí agora no Taz Aonde o Taz Aonde Itinerante onde o Taz Aonde Está Eu Estou é verdade já fizemos o Taz Aonde em Orlando em Orlando Almey estava lá a gente já está aqui também isso estamos aí fizemos umas matérias aí bacanas levantei uns pêndulos aí depois a galera vai ver semana que vem a gente mostra semana que vem o Bé o que é que eu não faço pelo cabeçãozinho pelo cafezinho então vamos mostrar a música nova vamos lá Fofão Fofão só da música nova vai tem um bicho ruxi na área é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é o nosso amor é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é o nosso amor se a gente ama ninguém tem nada com isso se a gente beija porque a gente quer beijar o nosso amor tem cheiro de quero mais pra onde você vai dozinho vai atrás é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é o nosso amor é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é o nosso amor quem quiser pagar pra ver da lá na África os animais se caçam todo dia é o leopardo querendo comer o gado é o leão correndo atrás do viado é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é um bicho comendo outro é o nosso amor segure a onda se a gente ama ninguém tem nada com isso se a gente beija porque a gente quer beijar O nosso amor tem cheiro de quero mais Pra onde você vai, ozinho vai atrás É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É o nosso amor É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É o nosso amor Quem quiser pagar pra ver, vai lá na África Os animais se caçam todo dia É o leopardo querendo comer o gado É o leão correndo atrás do veado Corre veado Veado no mato é bicho e corredor Sim É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É o nosso amor É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É um bicho comendo outro É o nosso amor É um bicho comendo o outro, é um bicho comendo o outro, é um bicho comendo o outro, é o nosso amor. É um bicho comendo o outro, é um bicho comendo o outro, é o nosso amor. aí depois, eu sou empresário. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui a participação de um bloco lírico que tá aqui com a gente, que é o bloco, bloco lírico com você no coração, né, o presidente é Eleni Regis, né, e daqui a pouco vai participar aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, ó, olha a Cintia ali com um copão, bicho, ó, tá só, deixa eu passar por aqui, ó, o que que tem aqui dentro? Acho que tô sentindo que tem kiwi, morango, uva, não tem álcool, tá, gente, não tem álcool, porque eu tô delizinho. Uva, kiwi, morango, chantilly, um pouco de tudo, mas vamos cantar? Agora, vocês jogam alguma música de bloco lírico no repertório de vocês? Tem no repertório, inclusive, cadê Eleni, inclusive a gente tirou lá do repertório de Eleni, tinha uma parceria assim, a gente viu no repertório dele e ficou. Ah, é? Vamos lá, então faz isso, eu vou botar o pessoal pra tocar e vocês entram, beleza? Com você no coração, beleza, vamos embora, solta aí então, tira o áudio DJ, vou dar improvisar daqui que a gente só funciona assim, né, na fase do improviso. Vamos lá. Tem sim, vamos fazer? Vamos fazer o bloco lírico? Por favor, chama o bloco aqui adentro. E meninos? Puxa, puxa o bloco aqui, vem cá, vem cá. Quem sabe faz ao vivo aqui no Taisa Onde, faz mesmo. Então vamos nessa. Vou chamar o bloco pra ir entrando. Pode soltar a música que o bloco vai entrar, vai. Calma, vai. Vai ficar bonito isso aqui agora. Música Vamos ver minha filha Vem Feliz Pedro Salgado Guilherme Fenelon Cadê seus blocos famosos? Bloco das flores andaluzas Pirilampos após um Dos carnavais saudosos Feliz Pedro Salgado Guilherme Fenelon Cadê seus blocos famosos? Bloco das flores andaluzas Pirilampos após um Dos carnavais saudosos Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem meu amor Bandeira branca, eu peço paz Opa! Muito bem! Bloco lírico com você no coração Cadê a Dona Eleni? Vem cá, Dona Eleni Dona Eleni Redis está aqui com a gente A presidente do bloco Eita! Dez anos de bloco? Dez anos de bloco Exatamente E aí, como é que surgiu Essa história Bem mais para cá Porque está dando um pouquinho de microfonia Como é que surgiu essa história Na vida da senhora? Olha, nós somos da Sudene Aposentada E resolvemos lá Na associação Juntar as pessoas Que eram aposentadas Os amigos Que frequentavam lá A festa da boa idade E formar um bloco E esse bloco ficou com você no coração Para que a questão dos amigos E a homenagem Assim, de modo especial A Aldemar Paiva Com a música Frevo de Saudade Esse ano a gente está Completando dez anos Ano dez do bloco Estamos gravando o nosso CD Está saindo já daqui para o fim do mês Já está quentinho aí E esse ano Esse ano com esse figurino Vamos dançar a ciranda A gente foi campeão do carnaval Esse ano a gente 2014 Nós vamos homenagear O artesanato de Pernambuco Vamos buscar o bicho Não sei se vamos trazer Não sei se vamos trazer Mas vamos buscar Dependendo da animação do pessoal aqui Com certeza da raça, né? Aí vocês estão se apresentando Aqui no catamarã também, né? Hoje, é, exatamente Eu disse assim Porque o objetivo principal Do nosso bloco Além de divulgar A cultura lírica Do carnaval O saudosismo Também Homenagear sempre A cultura pernambucana Então todos os nossos temas Desde o primeiro ano Até agora Foram temas Enaltecendo as coisas De Pernambuco Muito legal E toda quarta-feira Aqui no catamarã Tem apresentação De bloco lírico também Então o pessoal Convidado aí Muito bacana Gente, obrigado Obrigado aqui Pela participação De vocês, viu? Muito obrigado Aplausos aqui Para vocês Obrigado, obrigado Obrigado Podem ir por aqui E a gente continua Com o nosso programa Vamos para onde? Vamos para o intervalo? É isso? Faça o intervalo rapidinho? Faça o intervalo? É isso? Não sei Me mandaram ali mostrar Vou para o intervalo Então com o DJ Fofão Daqui a pouco a gente volta Aumenta o som aí Aumenta o som aí